A CIDADE NO BRASIL 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 Quando for grande você, quero ser um realejo Colher amendo em tilhares, na banana, nas andorinhas Dobrar o cabo do mundo, quero ser um realejo Carteira em bicicleta, leva recados de amor Vem o sono com a música ao som do realejo Carteira em bicicleta, leva recados de amor Vem o sono com a música ao som do realejo Quando for grande você, quero ser um realejo Ter um burro violicão, chamar a dança dos sapos Correi com a bola na mão, quero ser um realejo Carteira em bicicleta, leva recados de amor Vem o sono com a música ao som do realejo Carteira em bicicleta, leva recados de amor Vem o sono com a música ao som do realejo Carteira em bicicleta, leva recados de amor Quando for grande você, quero ser um realejo Ter um pedaço de terra, vou que salta o braseiro Dormir no fundo da serra, quero ser um realejo Carteira em bicicleta, leva recados de amor Vem o sono com a música ao som do realejo Carteira em bicicleta, leva recados de amor Correi com a bola na mão, quero ser um realejo Quando for grande você, quero ser um realejo Colher amêndoa em telhados, dar banana às andorinhas Dobrar o cabo do mundo, quero ser um realejo Carteira em bicicleta, leva recados de amor Vem o sono com a música ao som do realejo Carteira em bicicleta, leva recados de amor Vem o sono com a música ao som do realejo Quando for grande você, quero ser um realejo Ter um burro violicão, chamar a dança dos sapos Correi com a bola na mão, quero ser um realejo Correi com a bola na mão, quero ser um realejo Correi com a bola na mão, quero ser um realejo